DJ FLS, Cala Pérez Diz que é treinada, acha que é esperta Vai brotar no meu queijo, é pra jogar perereca Não arruma nada, porque o pai é chato Decepções do mundão, que me deixou treinado Quase caí na ilusão de namorar Quase caí na decepção de ficar Sorte que o cupido veio avisar Lembre-se que na rua tem várias querendo sentar Ai, que vida bandida Ai, uísque, droga e muita tequila Pra essas malditas, joga tica Vai brotar no favelão pra jogar pique Ai, que vida bandida Ai, uísque, droga e muita tequila Pra essas malditas, joga tica Vai brotar no favelão pra jogar pique Só me mama vai, querida Só me mama vai, querida Só me mama vai, querida Carlingão na ponta do pau Ela faz uma movimentação sinistra Oi, ela faz uma movimentação sinistra Ela faz uma movimentação sinistra Vai brotar no favelão pra jogar pique Ai, que vida bandida Ai, que vida bandida Ai, que vida bandida Mas que é treinada Acha que é esperta Vai brotar no meu queixê pra jogar perereca Na uma nada Porque o pai é chato, decepções num mundão que me deixou treinado Quase caí na ilusão de namorar, quase caí na decepção de ficar Sorte que o cupido veio avisar, lembre-se que na rua tem várias querendo sentar Ai, que vida bandida, ai, ai, uísque, droga e muita tequila Pra essas malditas, joga tica, vai brotar no favelão pra jogar periquita Ai, que vida bandida, ai, uísque, droga e muita tequila Pra essas malditas, joga tica, vai brotar no favelão pra jogar periquita Joga tica, rebola a menina, vai brotar no favelão pra jogar periquita Quando o PH chega nas no Youtube, fudeu Joga tica, rebola a menina, vai brotar no favelão pra jogar periquita Joga tica, rebola a menina, vai brotar no favelão pra jogar periquita